Abertura Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Como foi isso E agora E agora Vai fazer como Então Oh Jesus Oh meu Deus Foi o que Foi Foi mesmo Como é que foi um negócio desse Como é que foi um negócio desse Como é que foi um negócio desse O que foi Minha mãe Está aqui perguntando Pelo amor de Deus O que foi Eu sou tua mãe Se abre comigo Por que fizeram isso aí O cara aí Fizendo isso aí Sim Estou ouvindo Valeu O que foi Não vai ter mais Não vai ter mais De jeito nenhum Mais de jeito nenhum E por que porra Por que Por que Por que Por que foi Valeu Valeu O que foi Fala comigo Junho Vou falar aqui Eu te ligo Te ligo Ligo Tem precisão disso não Tem precisão disso não Não existe não Não existe não Não existe não Fala o que foi Junho Para me entender Junho O que é As coisas Tiraram Tiraram a batida De tamarindo De tamarindo De tamarindo Esse tremo É tão caro De peste de bebida Junho A batida De tamarindo Amanhã A batida Do seu canego Porra Da sua caceta Tiraram a batida De tamarindo Eu dormi Chegando Tomei um susto Junho Levantei Tomei Fazer o que era Junho A batida De tamarindo Amanhã Do micareta Que vende Micareta Amanhã O cara vai Com dez contos E pega à vontade Micareta Vende muito É uma caceta Porra Tiraram a batida De tamarindo Não existe não Eu ia liso Eu ia liso 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 Sem dinheiro Comprar uma três batidas Ficava louco Aí agora Não tem mais Vai fazer o que Que não tem dinheiro Continua Liso Dançando de quadro Pra você Receber caneta Tá Na sua Na sua Na sua Na sua cara Porra Ah seu vagabundo Que peça direito Su fuleiro Eu sou arrombado Porra Tá chorando Porra De cachaça Porra Pra você Cachaça Tomando seu candelro Porra E a senhora Se entreguem Pra que a senhora Vem me perguntar Amanhã Por que você Tá fazendo Escândalo E chorando Por causa De que Chora Por causa De uma caceta E eu disse Nada A senhora A senhora Vem pra cá Me perguntou Eu disse Nada A senhora Aqui Eu vim Por aqui Conversando Com o cara E a senhora Vem pra cá Com o negócio De estresse Comigo Sim Tiraram A batida De tamarindo Três batidas Por dez Amanhã Três batidas Por uma caceta Curiosidade Três batidas O cara ficava louco Ficava louco Ficava louco Baluco O cara ficava doido De bruxado Na avenida De batida Aí não tem mais A batida Vão beber o que? Vão beber o que? A batida Bate certo A água de esgoto Que a gente tomava E água de esgoto Que vocês tomavam Que os pão no caneco Igual a você Tomava E aí pegava Claro A batida Já servia Para aquele que estava Tomando cerveja E oferecia Toma aqui um pouquinho Para tomar Não sei o que é do brother Caceta Vem grossa No seu caneco É que ele sozinha Oferecia a você Senhor de ordinário É que você até Vem com a minha vida Estava conhecendo Com o brother Com o cara aqui Você é o brother Dá o caneco Você é o brother Vai ficar com uma porra Mas está de boa Tomar o chá do rasta Tomar o chá Tomar o chá do rasta Também É Eu vou tomar o chá do rasta E vou ficar de boa Chá do rasta Eu tomo dois Fico doido Na avenida Acabou Amanhã eu estou na avenida Cedo Você vai tomar o chá Licença 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 Eu não quero ouvir não Eu não quero ouvir não Eu não quero ouvir não Mas você vai ser para perguntar nada Você vai tomar o rasta Com o chá do rasta Você vai ficar muito doido Vou Vou E amanhã eu estou na avenida Não quero agonia não Negócio de história não Negócio de Ah Para que Tem que ir assim Tem que ir assado Deixa ele do meu jeito Deixa ele do meu jeito Deixa ele do meu jeito Amanhã eu estou na avenida Já amanhã eu estou na avenida Daquele jeito Se você quiser Se você quiser E quiser se for Pronto Acabou Pronto Vem para cá Se meter na conversa do cara Eu estou conversando Sabe se envolver comigo Vem se meter Sai de bolo rapaz Sai de bolo Que nada rapaz Agora se eu me procurar Eu para se meter na sua vida Você não vai me achar Acabou Vai se meter para que? Acabou Vai se meter para que? Escarada sou eu Escarada sou eu E me medo não Não me interessa Não me interessa mesmo Vai se meter nas coisas Vai se envolver para que? Eu disse nada a senhora Disse nada a senhora Aí me perguntar Ah o que é Eu não vou tomar velho na minha cara Eu vou ficar me metendo na sua vida Não se preocupe não Está se preocupando demais Escarada sou eu Com minha cara de santa puta Madalena Fico me metendo Onde não veio Acabou Acabou Está se entrometendo Acabou Então não venha para aqui Fazer arruaço Fique lá no seu Na sua casa Que você diz que é sua E não venha para aqui Mãe namorado Acabou? Acabou? Se a senhora não fosse tão curiosa A senhora não estava passando por isso Para quem não queria saber das coisas não A verdade tem que ser dita De arrumar De curar um jegue de novo Que nada Que nada uma porra Que nada uma porra Que nada uma porra Me bata não Tem o que? Tem o que se ele bater? Tem o que? Tem o que o que? Me fala o que é que tem se ele bater Que você está não me bata não Por que não me bata não? Que ele pariu fui eu Ele bata a hora que eu quiser Pô Eu sou sua mãe Caralho Sim Baixa o tom Baixa o tom não Quem tem que falar com você Não tem o que eu quiser Sou eu Quem não pode falar com você alto É a rua Mas eu sou sua mãe eu falo Vai Fala alto Fala Tem o que? E tem o que? Alto Fala alto Fala aí alto Fala aí Rapaz Eu tenho a ver com todo mundo Eu tenho a ver com todo mundo Deixa eu falar Deixa eu falar Eu tô com a boca da senhora Não fica baixando minha mão não E eu tô com a boca da senhora Pra você não falar Abaixa meu mão Que eu falo como eu quero Sim Para Você não quer que tenha medo Não quer que tenha respeito Não é medo Não é respeito Tá bom Vai no armário Vai Vou parar de vir aqui Faz essas paradas aí Vale Saia Saia Vá Pede suas pão de bunda E se pique daqui Vá Saia Saia Fala mais alto Pra todo mundo ouvir Saia junto daqui Fala baixo Fala baixo Fala Para mãe Para de agonia Fala Fala baixo Fala baixo Fala baixo Viu Aprenda a falar Você quer ver o parminha Na sua cara Com café e tudo Diga agora Fala baixo Diga Fala alto Não Para você falar alto Ah Você falou para me falar alto Fala agora de novo Parminha na sua cara Com café quente Com tudo Diga quem duvida Quer para mim Parminha de vez Fala 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 agora Fala alto Fale Seu ousado Fala alto Fala baixo Diga que a senhora quiser Agora é Descarado Mas muito menos não Eu vou Eu vou Viu Será que está certa Minha esposa Será que está certa Eu não quero estar certa Eu estou certa Será que está certa Quer mandar e desmandar Cala a boca Cala a boca Cala a boca Cala a boca o que? Cala a boca 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 Eu vou sair Eu vou embora Vai convida Prega do seu caneco Para dentro Eu vou sair Estou lhe chamando aqui Viu? Você saiu Você saiu Cadê meu celular? Cadê meu celular? Vai me chamar Para vir aqui de novo Cadê meu celular